Lucas Silva, o corretor, e se você é novo aqui pelo canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, que todas as quartas-feiras tem vídeo novo pra você aqui no canal. E eu te apresento as praias mais lindas e os melhores imóveis à venda aqui em Bombinhas. E hoje você vai conhecer comigo uma oportunidade de negócio. É uma pousada com 14 quartos, muito bem localizada aqui na Praia de Mariscal, que já está em funcionamento e te gerando renda. Esse imóvel é ideal pra você que quer mudar de vida, que quer vir morar na praia, que quer abrir seu próprio negócio, levar um estilo de vida diferente, mais tranquilo, com qualidade de vida, ou pra você que quer fazer um bom investimento. Hoje você vai conhecer comigo a pousada Oasis do Mariscal. Essa linda pousada a venda está localizada na Praia de Mariscal, aqui em Bombinhas. E se você ainda não conhece essa praia maravilhosa, eu vou deixar aqui no card o vídeo, onde eu te mostro todos os detalhes de uma das praias mais lindas do Brasil. Já pensou em mudar de vida? Em abrir seu próprio negócio? Em trabalhar e morar na praia? Em uma das cidades mais tranquilas do Brasil, onde a qualidade de vida chama a atenção? Se você já pensou nesse assunto, presta bem atenção nessa oportunidade que eu vou te mostrar. Estou te trazendo a oportunidade de adquirir essa linda pousada que já está em funcionamento e te gerando uma ótima renda. Vou começar te mostrando a frente da pousada. Aqui é o Espaço Zen e olha como é linda essas flores. Traz toda uma beleza e aconchego para o ambiente. Essa porta é o acesso ao refeitório que vamos conhecer já já. Aqui está a recepção da pousada. E dá uma olhada como esse espaço é gostoso. Trazendo um clima bem praia. Como eu falei antes, a pousada já está em funcionamento e em perfeito estado. Esse é o espaço do refeitório. E eu confesso que depois de gravar o vídeo, eu fui obrigado a tomar um café aqui. Olha que café completo. Me deixou com água na boca. Essa é a porta que leva até o Espaço Zen, que eu acabei de mostrar pra você. A pousada possui 14 suítes em funcionamento. E eu vou te mostrar duas configurações de suítes. Dá uma olhada como tudo está em excelente estado de conservação. A primeira configuração é de suítes com sacadas. E essa em especial possui até vista para o mar. A segunda configuração é de suítes com sacadas. A segunda configuração é de suítes com banheira de hidromassagem. Essa é ideal para quem quer dar aquela relaxada na banheira depois de um dia de praia. Aqui é o terraço com pequeno salão de festas, onde os hóspedes podem reservar um horário para fazer aquele churrasquinho na praia. E aqui na área externa está um dos locais que eu mais gosto aqui da pousada. Uma área de lazer com banheira de hidromassagem com vista para o mar. Lembrando que a pousada está a apenas 120 metros aqui da Praia de Mariscal. Agora imagina você sendo o dono dessa pousada. Morando na praia, faturando uma renda maravilhosa o ano inteiro e ainda ter uma ótima qualidade de vida. E eu estou aqui para te ajudar a conseguir. É só você entrar em contato comigo que vai ser um prazer falar com você. E aí, o que você achou de conhecer a pousada Oasis do Mariscal? Deixe o seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião e não esquece de deixar o joinha aqui no vídeo. A pousada Oasis do Mariscal é uma grande oportunidade de investimento e de negócio aqui na Praia do Mariscal. Esse imóvel está à venda e ele pode ser seu. Entre em contato comigo. Eu quero te convidar a conhecer as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Lá eu te mostro mais da minha vida, como é morar aqui na Praia de Mariscal. Oportunidades de negócio, outros imóveis à venda e os detalhes das praias mais lindas aqui de Bombinhas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma